Pessoal, estou aqui no canal Prédio CFC com um depoimento exclusivo de um profissional do futebol que esteve em toda a mídia esportiva. Quer saber? Antes, curta esse vídeo e clique no sininho para que você receba todos os nossos conteúdos. Quero falar sobre Abel Braga, grande profissional do futebol, técnico de muita experiência, que deixou o Flamengo. Ele pediu demissão do Flamengo e não faz mais parte da comissão técnica rubro-negra. Foi a segunda passagem do Abel Braga pelo clube, a primeira foi em 2004, quando ele foi vice-campeão da Copa do Brasil e agora assumiu o Flamengo no mês de janeiro, ganhou a Florida Cup, ganhou o Campeonato Carioca, está nas oitavas de final da Libertadores da América contra o Emelec do Equador e está nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, venceu o primeiro jogo e joga pelo empate neste dia 4 de junho que nós estamos aguardando. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Abel Braga, um profissional muito bom na minha concepção, mas que estava numa pressão muito grande por parte da torcida e até numa pressão interna por melhor rendimento do time, com reforços interessantes, com um elenco bem mais encorpado, mas na bola o Flamengo não estava jogando bem, apesar dos resultados. Os resultados estavam muito melhores do que as atuações. Isso aí eu acho que é ponto pacífico e talvez isso tenha feito com que o Abel Braga tenha pedido demissão, tenha se sentido isolado, pressionado e acabou não resistindo. Agora, acompanhe o áudio exclusivo que o Abel Braga me respondeu assim que ele pediu demissão do Flamengo, exclusivo aqui no canal Pretzel FC. Acompanhe. Seria eu que não gostei dos últimos acontecimentos. Estou te respondendo porque você é um cara diferente. Foi assim, cara. É meu caráter, minha forma de ser. Não ganhei 27 títulos por acaso no cara de coroa. Se procurar alguém é porque já estão pensando em mudar. Então eu não vou ficar ali como, né, esperando os caras mudarem. Não tem multa em contrato. Sai a hora que quer, me manda embora a hora que quer. Tudo tranquilo. Abração. Um abração, Abel Braga. Obrigado pelo áudio, pela resposta. Você que sempre me atendeu muito bem, com crítica, com elogio. Eu acho que a relação tem que ser profissional. Eu pergunto, eu tenho opinião. Você é um homem de futebol. Você tem as suas opiniões, as suas ideias e a vida segue. Então que você tenha sorte nos próximos compromissos e nos próximos trabalhos dentro do futebol brasileiro ou do exterior. Você acompanhou o áudio exclusivo. A resposta do Abel Braga à minha pergunta logo depois que ele pediu demissão do Flamengo. Aí se despediu dos jogadores e vida que segue agora. O Flamengo vai ter um novo treinador. É o Marcelo Salles que fica até a parada da Copa América. O treinador do Sub-20. E depois haverá um novo profissional que vai assumir o cargo. E é sobre isso que eu quero falar agora também. Porque estão falando muito em Jorge Jesus. Português de 64 anos. Um profissional muito experiente. Com carreira vitoriosa em Portugal. Principalmente no Benfica. E recentemente trabalhou no Sporting também. Então, assim ó. É um tiro na lua. Em termos de profissional, talvez não. Porque é um cara que tem vivência no futebol. Mas, será que valeria a pena apostar num profissional que nunca saiu de Portugal? Mesmo que ele não seja de problema nenhum no idioma aqui no futebol brasileiro. Com toda a experiência que ele tem. Mas, será que ele vai se adaptar assumindo um time no meio da temporada? E da maneira como o futebol é gerido aqui no Brasil? O Jorge Jesus ficou quase seis anos seguidos no Benfica. Ficou três anos no Sporting. É um cara que faz contratos longos. Está acostumado com essa filosofia europeia. Então, me surpreende realmente que o Flamengo vá atrás desse treinador. Até porque, né? Como é forte esse treinador nos bastidores. Porque ele já foi colocado no Vasco. No Atlético Mineiro. E agora, no Flamengo. Estava no Al-Ilau da Arábia Saudita. Não trabalha desde janeiro de 2019. Então, vamos aguardar. Mas, tudo leva a crer que o português possa ser o novo técnico do Flamengo. Para o futebol brasileiro vai ser mais uma novidade. Já tem o Jorge Sampaoli e o argentino. Por que não agora o português também? Eu acho que isso é bem interessante. Mas, me surpreende. É que ele já está na mídia brasileira há mais de 30 dias. E, até agora, não acertou com ninguém. Então, curta esse vídeo. Dê sua opinião. Mande seu comentário. Interaja sempre conosco no canal Pretz FC aqui no YouTube. Clica aí no sininho para receber todos os nossos conteúdos. Mais uma vez, um prazer imenso ter todos vocês aqui conosco. Um abraço.